Olá meus amigos do canal Sol da Pixel como é que vocês vão espero que bem sempre eu quero ser rápido nessa prévia porque eu vou trazer um vídeo de coleção para vocês quero mostrar a que pé está a minha coleção de jogos do Playstation 5 mas eu pensei se eu fizesse diferente hoje então resolvi escalonar por notas do Metacritico vou começar desde a nota mais baixa até o último game que vai ser teoricamente a nota mais alta mostrando um por um para vocês com alguns comentários e imagens informais dos games tá então deixa o like compartilhe se inscreva para quem não sabe Metacritic é um site que que ele faz ele reúne todas as reviews e faz uma única média tá que é o Metascore chamado de Metascore você não conhece entra no site Metacritic que você vai achar super interessante tá vamos lá sem muito rodeio vamos ver minha coleção de Playstation 5 como é que ela tá o que que tem vamos lá comentar um pouquinho sobre ela com vocês vem comigo galera valeu E vamos lá galera vou apresentar a coleção para vocês tá colocando as notas do Metacritic a gente começa aqui com Just Dance uma notinha 72 no meta e é um jogo que eu peguei para compor coleção galera minha filha jogou três quatro vezes aqui ela se distrai até quando peguei uma das minhas últimas caçadas de varejista eu pensei na minha filha para esse jogo aqui é um jogo que eu não jogo mas de vez em quando eu coloco para ela curtir estão vendo a arte aqui tá um jogo que eu peguei eu peguei realmente pela oportunidade até de valor a gente segue para o Reibon 6 que tem meta aí um 73 uma nota baixa aqui um jogo que eu joguei um pouquinho eu joguei ele vamos dizer assim por uma semana e depois de uma enjoada tá é um jogo também para você jogar online mas eu admito que eu dei uma cansada dele tá aí larguei de lado mas hoje em dia um jogo que você acha aí por 49 reais 50 50 reais para colocar na coleção ó fica até interessante virando aqui para vocês verem a contra capa a gente vai seguindo aqui minha coleção de Light 2 tem uma jogo que já aumenta a nota aí no meta para 76 um jogo que é interessante mas eu achei um pouco é desregulado até a dificuldade dele tá um jogo survival horror onde você vai matar matando zumbis hordas de zumbis de noite a coisa fica bem mais difícil admito que eu gostei mais do primeiro tá não zerei ainda esse jogo também não mas peguei em ótima oportunidade de varejista barato e acabei trazendo eu gosto bastante da arte da prensagem desse game aqui olha contra a capa lombar e a gente continua seguindo agora outro jogo também de jogatina online que é o back for do blood que traz uma nota de 77 no meta crítica tá e é um jogo também que tem a pegada online bem forte na verdade esse jogo aqui ele foi feito para ser jogado online tá taticamente você vai matar zumbis agora ao invés de ter confrontos com humanos né então tem hordas de zumbis também para você enfrentar diversas armas um jogo interessante uma arte também bonita até tive aqui algumas armas como bônus mas que eu nem cheguei a usar também não um jogo que também compõe a coleção a gente passa aqui agora para o fifa aí vocês vão falar fábio fifa 22 tá desagualizado isso aí galera um 78 no meta crítica tá não é uma nota ruim mas eu admito para vocês que eu tô bem desiludido com a franquia fifa não tô vendo muita mudança com passados anos estou pensando em migrar para o pés novamente eu já joguei bastante pés e voltei para o fifa mas o fifa não muda então já tô bem chateado com essa franquia eu cultivo esse aqui para vir um amigo um primo aqui em casa a gente tem um futebol para jogar tá se aparecer uma oportunidade eu até pego um de um ano mais à frente por enquanto não a gente segue a coleção aqui com sec boy uma grande aventura e uma grata surpresa aí já chegando 79 no meta crítica quase chegando no 80 Fábio que que você achou desse jogo achei um jogo bom com elementos plataformas muito interessantes até melhor do que eu imaginei tá eu curti o jogo até mais que imaginei mas tem uma coisa nesse jogo que eu não gostei ele para fazer fator replay te força a revisitar fases eu não curto isso gente tem que ficar voltando fácil para pegar as esferas para poder desbloquear outras fases eu não gosto disso enquanto vou mostrando aqui a capa para vocês tá mas eu consegui zerar esse jogo é um jogo satisfatório a gente segue aqui com um jogo de luta que é o The King of Fighter 15 tem meta crítica um 79 tá também não chegando aí uma média 80 e aqui não tem muito o que falar galera quem gosta de The King of Fighters também vai gostar desse aqui porque tem uns gráficos muito bonitos bastante animação bacana e muito lutador né aqui eu já não gostei de uma coisa muito lutador fechado para você comprar isso aí me deixou um pouco chateado mas na jogabilidade o jogo ele não deixa a desejar né para nenhum The King of Fighter então ele vale a pena a gente segue aqui os primeiros jogos que eu peguei no Play 5 que é o Spider Miles Morales que já tem uma meta crítica de 85 agora sim já chegando aí na faixa das notas acima de 80 o Spider Miles Morales é o seguinte é um jogo de lançamento e quando ele esquentou eu não entendi nada o jogo já ia acabar foi tipo assim quando o jogo engrenou para mim veio uma mensagem na tela a partir de agora você tem que fazer todos esses upgrades e tudo porque daqui para a frente você não vai mais poder fazer nada é a parte final do jogo um jogo que acabou rápido mas até que eu quero zerar novamente porque eu gostei em termos de gráficos em termos jogabilidade esse jogo eu curti bastante tá em um jogo de começo de geração a gente segue aqui agora para um jogo que é amor e ódio para mim Returnal Returnal que é um jogo de nota 86 no Metacritic mas galera não é um jogo para qualquer um tá para quem não sabe isso aqui é um roguelike é daqueles jogos que você tem que ter que aprender morrendo mesmo e voltar voltar retornar né E você tem que quebrar esse ciclo retornando retornando e retornando um jogo difícil tá procedural as fases são geradas aleatoriamente toda vez que você morre mas ele tem uma dificuldade elevada para esse jogo tem o objetivo de você chegar até o final dele de uma vez só então eu achei uma dificuldade muito elevada tá ele tem os biomas ali eu ainda não zerei mas espero um dia quem sabe conseguir zerar esse game mas não é fácil não a gente a gente segue então o príncipe da péssia que delas crua o último príncipe da péssia tem 86 no Metacritic já pegou até uma notinha legal e aqui também galera é plataforma com metroidvania tudo que a gente gosta eu gosto muito desse tipo de jogo curti muitos gráficos desse príncipe da péssia aqui tem certeza quem jogar vai gostar tá principalmente a galera que jogou aí por exemplo o rolo night tá ele tem os elementos bem bacanas Olha aqui eu mostrando a arte para vocês acho bem bonita a mídia desse game aqui tá nada de manual como sempre os jogos novos não vem manuais não vem nada que atrás colecionadores mas a gente gosta de mídia física né fazer o que vamos lá a gente segue aqui para o próximo jogo em termos de importância de nota um charter de alcança negado dos ladrões traz uma nota de 87 no Metacritic e uma coleção de um charter de quatro junto com o Lost Legacy você que gosta do Nathan Drake cara esse jogo aqui eu sou suspeito para falar eu já zerei todos uns charters e se eu tiver um tempo e uma final vontade eu vou tá zerando novamente porque é uma franquia incrível aventura são história enredo tem tudo tá eu vou mostrando aqui para vocês também não vem nada de interessante dentro apesar das prensagens ser bem bonito a lombar parte traseira da capa do game e a gente segue tá acabando em o próximo da lista Deathloop que também é um jogo diferente é um jogo do ano né tem um 88 no Metacritic não foi um ano tão forte para jogos tá mas é um jogo que eu curti e ele até demorou um pouco mais do que eu imaginava eu pensava que ia zerar mais rápido esse jogo esse jogo aqui você tem que matar oito assassinos em 24 horas então tem um lance de ficar voltando e aprendendo com seus erros toda vez que você morre beleza ele tem aqui uma artezinha uma prensagem bonita tá essa capa até me agrada desse game uma capa bonita lá quebra o ciclo temporal é o seu objetivo a gente continua então com a sequência de Horizon Zero Dawn que é o Horizon Forbidden West era um jogo que era uma DLC né ele tem 89 do Metacritic mas ele é muito mais do que uma DLC esse jogo aqui ele traz muito conteúdo ele traz muita novidade tá ele tem muita variedade de cenário tá partes aquáticas partes de neve deserto isso é muito bom para um jogo de exploração mas um jogo tem elementos de RPG né como Horizon Zero Dawn aí A Aventura de Eloy que continua no Playstation 5 tá com belíssimos gráficos eu gosto muito da arte arte desse jogo também a arte da capa eu acho bem bonita esse também veio de uma caçadinha de americanas aí que eu peguei uma boa oportunidade a gente segue aqui já tá terminando com Raids and Unclank esse aqui um jogaço já com nota 88 mesmo assim também não conseguiu chegar aí numa média 90 né é um jogo que traz elementos bem interessantes tá além do seu estilo plataforma maravilhoso para quem já jogou ele tem um lance de fendas no tempo onde você quando passa para outro cenário em tempo real cara é uma coisa que é inimaginável vocês estão vendo pelas imagens aí quando o nosso herói passa para outro cenário não tem lúdia ele já passa por exemplo de uma cidade para uma floresta em tempo real uma coisa muito linda com gráficos ao estilo Pixar que valem a pena tá eu zerei esse jogo bem no comecinho aí da geração quando eu peguei o play 5 e até tô com vontade de jogar de novo continuamos aqui nossa nossa lista com dimon shows agora sim uma nota 92 meta crítica e já subiu no sarrafo um pouco tá um jogo que era muito aguardado fez muita gente comprar o play 5 até hoje o pessoal compra play 5 e quando não vê muito motivo em termos de jogos para comprar esse jogo é um grande motivo esse dimon shows é um remake do original tá mas ele tem belíssimos gráficos olha só também não vem nada dentro dele e isso aqui um seus like para quem nunca jogou é uma ótima porta de entrada para um jogo onde você vai morrer bastante e seguimos aí com o penúltimo item da lista o jogo tem um 93 de meta score tá no geral a diz isso aqui também é um roguelike tá com visão isométrica tem um jogo chamado transistor que me lembra muito ele me agrada tá eu não usei esse jogo ainda vou falar porque porque eu comecei ele já tendo dois jogos para zerar e eu curti tanto que eu falei cara não tem que dar atenção melhor para esse jogo deixa eu terminar o que eu comecei depois eu vou pegar e vou me empenhar só nele eu quero jogar sozinho aqui sim um manual bonito aqui ó com os deuses do olímpico que você vai enfrentar você enfrenta todos eles aqui aqui é o Poseidon Zeus tá vendo aqui ó Hermes é um jogo muito elogiado pela crítica que eu recomendo e fechando aí a nossa coleção a minha coleção o God of War Ragnarok que traz aí o maior meta score até agora do Play 5 com 94 de nota tá o Ragnarok que a continuação do God of War 4 digamos assim tá que traz a mitologia nórdica para o lugar da mitologia grega e traz também o filho de Kratos o Atreus como companheiro na jogatina na jornada é um jogo incrível eu gosto muito da arte desse God of War aqui remetendo a neve tá fim do híter coisas que me remetem ao God of War lá esquialfa é um jogo incrível gente obrigado de coração por terem assistido a mais um vídeo do canal deixa o like compartilha se inscreve em saúde a pixel games e recordações que são de vocês é o que faz o canal subir cada vez mais espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo diferente onde eu apresentei como está a minha coleção uma forma informal aqui conversando com vocês mas trazendo as notas do Metacritic tá a coleção dentro do contexto de ordem de notas valeu tchau 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 t